Pode ser agora, Tim. Yuri. Yuri é um jogador que mais experiente, talvez, que mais participações teve, que está no banco hoje. Perdeu lugar para Marcos Vinícius para o jogo. Tentou ali o Juliano. O Juliano Mineiro que está no lugar aí do Lúcio. O Lúcio que está contundido, né? Machucou a coxa. E tem previsão de volta, Lucas? Tem sim. O departamento médico do Paraná acredita que para a... Não nessa rodada, para outra, próxima rodada ainda, ele poderia estar à disposição. Bola a bola para a grandeira, abrindo. Colocou, olha, toque de cabeça para o gol! Gol! Giancarlo! Aos seis minutos do primeiro tempo, veja aí a tabela, a triangulação. Cruzamento do Breno, ninguém subiu. Ele no meio de todo mundo, vai lá, cumprimentou o Alessandro. Veja aí, o Breno cruzou e olha só a facilidade do Giancarlo. Ele pegou o atalho, sabe o que faz. É o cara do Paraná Clube que está tirando. Leite de pedra, segundo, seu companheiro Edson Citta. O Paraná Clube 1 a 0 nos primeiros minutos do jogo. E o Paraná, Felipe, está jogando muito por aquele setor da esquerda. Já havia realizado uma boa jogada anteriormente, sempre com o Breno. O Giancarlo perdeu, quase concluiu no primeiro lance. Nessa ele sempre presente, artilheiro, 1 a 0. O Atlético tem que ficar de olho no Rafael Cruz, marcar melhor. Mas a jogada foi muito interessante do Breno. O Giancarlo está em terceiro lugar na disputa pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem seis gols. Batalhou o Thiago Humberto, faz o toque Henrique na tabela. Thiago Humberto de novo, tenta buscar do outro lado na correria. Você está vendo o Carlinhos Miranda cruzou. E o gol contra! E foi bonito, foi um gol contra bonito. Leonardo Luiz de Peito. Cruzamento veio ali do Carlinhos. O Leonardo bonito demais, mas foi contra. Carlinhos Miranda cruzou. Veja aí, rapaz do céu, Leonardo Luiz. Que categoria, só que não, Edson Meritão. Olha, ele foi para queimar minha língua. Quando ele disse que o Náutico veio arrumadinho pelo seu técnico, o zagueiraço Leonardo Luiz faz um golaço mais contra, de Peito. Indefensável, inclusive, para o Alessandro. Olha, era num momento tranquilo. As duas equipes não estavam nem buscando gol. Estavam se ajeitando em campo. Mas um gol para o Paraná, que veio numa hora preciosa. Porque 2 a 0, comecinho do segundo tempo, dá um certo refresco.